Então galera aqui é o seguinte né já coloquei as rodas dá para ver como é que custa daqui ó O cubo no centro, 5 furos lá dentro, os 5 ficar fora, certo beleza tranquilo tudo beleza Só para vocês que estavam com dúvidas aí ó em relação a ah mas com esse espaçador a roda vai sair para fora da caixa de roda Que o carro vai ficar com a roda para fora olha só Pois é galera Não saiu muito basicamente de onde estava para onde a roda ficou ela foi para fora em torno de dois centímetros para cá Nada mais que isso Então tá aí ó os dois lados, cara ainda falta colocar a tampinha ali né da capa do rolamento que é onde tem o furo do velcimento lá de cá já coloquei a nova Lá de cá também ficou a mesma coisa galera, sem segredo, tudo belezinha, certo e só para mostrar aqui embaixo para vocês é que já Eu instalei também o hidrovácuo, olha só que beleza, hidrovácuo, a bomba da Kombi mais nova, coloquei o reservatório ali em cima pessoal É a princípio, a princípio, a princípio eu vou fazer o abastecimento aí do do fluido de freio com o auxílio de uma seringa né vou encher o reservatório, fazer o sacramento das rodas Mas depois aí eu falo com o cliente aí para ele ir aí no funileiro aí e fazer o furo lá por cima né fazer uma a boca de visita lá por dentro né dava acabamento Até mesmo ele fazer o recorte de onde era original ali ó com a tampinha e tudo e mover cá para trás Mas isso aí fica para o cliente resolver depois Vou puxar os fios do interruptor de freio galera Que é lá para frente, os fios estão meio curtos, eu vou puxar para cá E no mais, no mais, todas as, a tubulação é a mesma rosca, tem tamanho suficiente para vir cá para trás Tanto que dá para ver aqui ó, que os tubos aqui estão todos pintados de amarelo aí que foi da reforma do carro E não fiz nenhum tipo de emenda, nenhum tipo de substituição de tubo de freio nem nada Apenas aí os flexíveis da roda né, que estava meio velho Mas no mais, tudo o mesmo do carro, sem segredo nenhum Aqui agora, eu comprei aí um tubo de cobre pessoal, que eu vou puxar de lá de trás da Kombi né Passando aqui por debaixo do assoalho, vou escolher aqui o melhor local para passar ele Para a gente fazer a tomada de vácuo aí, que vem cá para o hidrovácuo né É claro que vou pegar a admissão da Kombi, fazer um furinho, soldar um espigão E colocar as mangueiras para fazer o vácuo E basicamente é isso, o sistema de freios Então galera, a catraca também já está instalada, como já mostrei aí para vocês no vídeo Não teve nada demais para a gente mostrar, além do que eu já fiz né, só foi soldar mesmo no lugar E basicamente é isso Então eu vou terminar aqui de montar o motor, fazer toda a parte de vácuo aqui Daqui a pouco a gente termina com a finalização aqui do sistema de freios Bom galera, então aqui ó Para quem tinha dúvida aí De como é que ia ficar o sistema que deixa a direção da Kombi mais leve Eu fiz a emenda Falar a verdade para vocês, eu não vi a necessidade de fazer reforço galera A sola está bem soldada e tudo mais Também já fiz umas duas Kombis dessa mesma forma E não tinha problemas A caixa do pino Em relação ao miolo, o centro centrinho aqui onde fica Desloca 8 centímetros para o lado E aqui Do lado direito Eu pego o braço de direção Diminuo 8 centímetros E o pedaço que eu corto 8 centímetros Eu emendo do lado de cá Colocando um reforço por dentro para ficar bem firme E não quebrar ou dar algum problema Apesar que eu já soldei sem reforço e até hoje não quebrou Mas basicamente é isso Vamos mostrar o direção que ele ficaria do lado de cá Eu já mudei ele de lado Joguei ele para cá Tem que até pintar aqui o suportezinho E fiz essa alçazinha aí Só galera Bem fácil Bem tranquilo E funcional Aqui agora eu vou trocar A bucha do estabilizador De lado de cá já troquei Vou trocar lado de cá também Poupei o pit melhor aí para Ser feita a montagem E no mais Basicamente já está tudo montado Porque agora é só fazer o test drive mesmo Que vai ficar aí por último Vai ser a última parte do vídeo Então pessoal É isso aí Vamos terminar de montar essa Combinha aí Para que já a gente dá uma rotinha nela Pronto galera Então aqui Para a gente finalizar aqui o serviço dos freios de hidrováculo Coloquei aqui esse espigão Na admissão Espigão de meia Soldei mesmo na admissão Coloquei ali Fiz um furinho ali na Chaparia do fundo da comba ali Para passar o tubo de cobre Veio a mangueira de hidrováculo No tubo de cobre ali atrás O tubo de cobre pessoal Passa por aqui Passando ali Vem cá Que eu tive que fazer uma curvinha E passar ali Por todo o assoalho Aproveitei o furo que tinha já Nessa longanês aí embaixo Então já passei o tubo lá para frente E aqui na frente Vou mostrar para vocês como ficou Infelizmente Foi feita uma chaparia Colocaram uma chapa Fechada E aí eu tive que Fazer essa volta aqui Olha só Tive que passar aqui por baixo galera Porque aqui ó Aquele furo ali em cima Tá vendo ali É basicamente o mesmo furo Que eu passei todos os Essas longanês aí Chegou aqui ó Tem um furo O rolo aí cá tá fechado Então eu resolvi passar aqui por baixo Dessa voltinha aqui Subi E Hidrováculo Então basicamente é isso Eu já também Fiz a parte elétrica Já para acender a luz de freio E aqui eu já coloquei o fluido Vou só completar E também eu já Sangrei todos Todas as rodas aí Tirei todo o ar do sistema Então galera Basicamente ficou assim né A haste Aqui eu alonguei Arrumei aqui um parafuso Para enroscar aqui Um parafuso de aço De 10 E emendei No próprio comecinho ali ó Ficou assim dessa forma E no mais Vou só Prender aqui os cabos Do freio de mão Fazer a regulagem também Das lonas traseiras E no mais Regular a trava de mão Mas aqui embaixo galera Basicamente já Foi finalizado todo O serviço aqui Do carro Bom galera Então Aqui embaixo né A gente já está finalizando aqui O serviço da Estação em catraca né Como mostrei A parte da direção aqui Que a gente alongou O L lá Deslocou a caixa 8 cm Encurtou 8 cm K Alongou a barra de lá 8 cm Amortecidor de direção Que era virado para lá Nós colocamos para cá Com a chapinha aqui soldada Na própria quadra de suspensão Um pouquinho mais Para fora Coisa de 2 cm Deslocado para fora E aqui agora pessoal Já está pronto aqui toda a direção Suspensão Coloquei também Os kits do estabilizador Desse sistema um pouco mais reforçado Com as abraçadeiras E basicamente E basicamente Concluímos aqui Todo O serviço da Kombi Restando apenas Colocar o chapão De proteção Embaixo Eu Vou ter que fazer Um recorte ali Para Passar ali O varão Do 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 No Mais A Gente Basicamente Finalizou o serviço Aqui Da Kombi Aqui Agora Só Terminei Fazer as Coisas Ligar o carro Falei as Verificações Para Daí A gente Dar Uma Voltinha Para O carro Aqui Na Frente Estou Test Drive Vamos Ver Como Amém.